E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade... Let's Stand After Match Eu já fiz aqui a Gameplay, né? Mas eu achei muito legal o RPG Então... Espera um pouco, deixa eu... Eu vou testar o RPG, cara... Tô muito louco... Oh, pera um pouco... Aí é o seguinte... Eu tenho um RPG aqui... Né? Deixa eu fazer a busca... Né? Eu carrego... 3... 2... 1... 9.800... 9.800... 9.800 tiros de RPG... Pô, aquele bicho ele morreu com 2 tiros de RPG, cara... Pô, aquele bicho ele morreu com 2 tiros de RPG, cara... Não, não, não é... Eu não posso soltar muito próximo, senão eu também morro. Pô, aquele bicho está quem! E outra coisa também, dá para você soltar na porta, porque o impacto dele é tão forte Que ele mata os zumbis, antigamente ele ficava com medo Mas agora ele, o choque da explosão, ele mata zumbi cara, então, está muito louco gente, está muito louco Deixa eu ver se dá para colocar Mais 100 Agora eu vou ter 200 de muniça Vou direto cara Ó, tem caveirinha, entendeu? Era caveirinha da primeira vez É muito louco velho Vamos consertar Beleza Vamos ver se eles morrem com RPG Ou morreram cara Eu queria ver o boss Ai cocô velho, eu sempre esqueço Eu não vou pegar equipamento médico, eu tenho equipamento sobrando Vai, basta Vamos ver se você tiver Esse aqui é o Resident Evil Em terceira pessoa Nessa, matei Ele morreu com dois tiros, cara Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Será que ele morre com dois tiros JPG Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Esse é o Boss Chiraculio Não, isso é um grande erro Foi um erro Foi um erro que ele fez Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Matei Matei Oh, ele morreu com quatro tiros de RPG Quatro tiros de RPG Quatro tiros de RPG, cara Ah, não dá pra subir Ah, não dá pra subir Nossa, quatro tiros de RPG Então ele é duas vezes mais potente do que aquele tanque com armadura Ah, então é isso Ah, então é isso Ah, mas também com 9800 tiros de RPG Mas também com 9800 tiros de RPG Vamos fazer aqui a mistura Vamos fazer aqui a mistura Falar com a colônia Mas eu vou morrer Eu sei que eu vou morrer Você fez? Sim Ele está morto O quê? Ele está morto? Ele está morto? Sim, correto Estou trabalhando num serum Ele estava fazendo uma cura Método de distribuição É um laboratório com um monte de equipamento Ele tem uma dose Ó, eu não tenho certeza se isso fosse uma boa ideia Aí a minha resposta é Tipo, não pode ser pior do que a coisa que eu tenho Pois eu já estou infectado, entendeu? Então, ok Nós precisamos que você teste Pois Se eu der mais tarde eu vou morrer Pois eu já estou infectado, entendeu? Então vamos Ó, pela colônia Aí vai morrer Ok Aí vai morrer Aí eu vou pegar aqui Morreu Mas Não foi em vão Então é isso, gente Finalizei aqui a gameplay É que vai falar a mesma ladainha, né? E ele morreu E foi escumbido aos Aos efeitos Quase que instantaneamente Não Como esperado Não Restaurou a forma dela Mas eles estão em paz Encontrar a cura Vai levar muitas, muitas vidas Agora Ele está mais A colônia está mais segura Então as suas criações E seus erros E seus erros Vão estar fora dos muros Né? Está quase para ser Finalizado E a colônia precisa De mais voluntários Para terminar o trabalho Aí o que você vai fazer Você vai jogar tudo de novo Até encontrar a cura Mas eu acredito que não tem cura Aí você vai jogando tudo de novo Com dificuldade aumentada Vai tentar achar Os anticorpos espalhados Né? Pelo mapa E você vem aqui no laboratório E testa E vê se realmente Funcionou ou não Né? Mas eu já fiz isso uma vez E não deu certo E eu não vou ficar jogando Trocentas vezes A mesma coisa, né? Então acho que é isso, gente Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele Aquele like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu